Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que o Sistema S do Paraná cumprimenta a todos que nos acompanham nesta manhã. Com o objetivo de dar continuidade ao compartilhamento de conhecimento, o Sistema S apresenta a segunda edição da Semana LGPD, com uma programação envolvendo temas que tratam da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a sua recente inclusão na Constituição Brasileira como um direito fundamental. Primeiro, algumas informações importantes sobre o evento. Se você ainda não fez a sua inscrição, acesse o link enviado anteriormente pela sua organização e preenche os dados do formulário. Sua inscrição é imprescindível para que receba o certificado de participação. Importante! Para cada palestra é necessário um cadastro separado. No total serão três dias de palestras. Hoje, a conversa é com Cláudia Silvano sobre os impactos para os consumidores desde a entrada em vigor da LGPD. Amanhã, dia 17, a palestra será com Danilo Doneda, com o tema da privacidade à proteção de dados pessoais, como evitar golpes. Encerrando o processo, na quinta-feira, dia 18, haverá uma mesa redonda com os DPO's do Sistema S sobre a LGPD no Sistema S, da teoria à prática. Antes da nossa primeira palestra, convidamos o presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, Agide Meneghete, para dar as boas-vindas. Bom dia, doutor Agide. Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas aos presidentes, diretores e colaboradores do Sistema S do Paraná, que nos acompanham nessa segunda edição da Semana LGPD. Como vocês já sabem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento, armazenamento e descarte de dados pessoais. Em vigor, desde setembro de 2020, essa lei vem promovendo mudanças na forma como as organizações atuam e no Sistema F não é diferente. Para contribuir com isso, é que dou boas-vindas à palestrante desta manhã, a chefe do PROCON Paraná, Cláudia Silvano. Ela vem nos contar sobre os impactos desta lei para o consumidor e os passos para nossas organizações precisam dar para sermos ainda mais transparentes e comprometidos com a segurança dos dados. Doutora Cláudia, bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com nós nesta manhã, contribuindo com os trabalhos do Sistema S. Boa palestra a todos. Bom, bom dia, pessoal. Eu quero primeiro agradecer o contato que a Ariana fez comigo para fazer esse bate-papo com vocês em relação à nossa percepção quanto aos direitos do consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados. Quero agradecer também a oportunidade de falar com todos do sistema. Eu acho que para nós é uma oportunidade super importante porque nós estamos tratando de direitos do cidadão, lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica exclusivamente ao consumidor, mas ao cidadão. Ser consumidor é um aspecto da cidadania. E para a gente aqui do PROCON Paraná, e aí eu trago um abraço também do nosso secretário, secretário Rogério Carbone, e também, em nome dele, agradeço a oportunidade desse bate-papo com vocês. Bom, a pergunta aqui, é uma pergunta bem interessante que a Ariana me fez. Qual que é a minha percepção, qual que é a nossa percepção em relação à LGTB e os direitos do consumidor, enfim. Vamos só fazer uma pequena contextualização em relação ao direito do consumidor, ao código do consumidor. e eu já falo também da lei geral. Bom, o código do consumidor existe há 32 anos. Ele é uma lei de 1990, né? Entrou em vigor em março de 1991. Então, ele completa agora em setembro, em março, na verdade, em setembro, março e setembro, que são duas datas importantes. Dia 15 de março se completa o Dia Internacional do Consumidor, mas em setembro, né, a vigência da lei. Os seus 32 anos. Então, é uma lei relativamente nova, né? Uma lei relativamente recente, mas que mudou o panorama das relações de consumo. Antes da vigência do código do consumidor, e eu não vou falar nem em dados, gente, né? Eu vou falar de outras situações, só para chegar nos dados, para vocês terem uma ideia. Como é que era feito? Como é que era a vida do consumidor antes da existência de um código de defesa do consumidor? Nós íamos ao mercado, e muitos de vocês vão lembrar disso, eram crianças nesse tempo. Nós íamos ao mercado e comprávamos um litro de leite, que era vendido, desculpe, já estou com tosse, eu tive Covid aí umas duas semanas atrás, não consigo sair dessa tosse. Nós comprávamos um litro de leite, lembram que vinha num pacotinho de plástico, e havia lá informação, válido até quarta-feira, né? O que as empresas faziam, muitas delas, não vendiam aquela quantidade de leite naquela quarta-feira, e guardavam para a próxima quarta-feira, aquele leite, e assim consecutivamente, né? Então, a vida, a saúde e a segurança do consumidor eram constantemente colocadas em risco, né? Hoje nós vemos essas situações acontecendo, não em relação ao leite propriamente, mas em relação a outras situações. Então, vocês imaginem o que era a vida do consumidor sem uma lei que protegesse esse sujeito de direitos de forma especial, né? Nós tínhamos o Código Civil protegendo o consumidor, enfim, de uma maneira, mas não da forma como se mostrou necessária, né? Essa proteção, em razão da formatação que as relações de consumo passaram a ter, especialmente depois da industrialização, enfim, da produção em massa e do consumo em massa, né? Então, havia uma proteção muito menor do que aquela que vocês, hoje, mais jovens, estão acostumados. Vocês já nasceram, né? Na vigência ou depois do Código do Consumidor, que é inimaginável o que o consumidor tinha que enfrentar antes da existência de um Código de Defesa do Consumidor, né? E claro que, assim como a sua vida, a sua saúde, a sua segurança devem ser preservados, os seus dados também deveriam ser preservados. e é possível dizer que o Código do Consumidor trazia uma proteção para os dados do consumidor, por exemplo, a utilização indevida, né? Dos dados dos consumidores, a venda de cadastros entre empresas, coisa que acontecia e ainda acontece, né? Acontecia de uma forma brutal em termos de quantidade, o que trazia vários prejuízos, né? E eu vou dar exemplos aqui para vocês, pessoal, que vocês vão se perguntar, né? Eu vou dar um exemplo bem recente, tá? Nesse mês agora de julho, a Secretaria Nacional do Consumidor expediu medidas cautelares proibindo algumas empresas que fazem o chamado marketing abusivo de continuar fazendo essa atividade, né? Esse marketing abusivo, essa prática. O que é o marketing abusivo? É aquele inferno que, com certeza, todos vocês passam com o recebimento de ligações oferecendo produtos a todo momento, várias vezes por dia. Houve algumas manifestações da Anatel no sentido de trazer algumas obrigatoriedades, por exemplo, os números, né? Que ligam, que são utilizados para telemarketing, serem precedidos, os telefones serem precedidos do número 03, 03, para as pessoas poderem identificar que se tratava de uma ligação de telemarketing. Posteriormente, houve uma determinação da Anatel no sentido de que as operadoras de telefonia deveriam bloquear os números de telefone que fazem mais de 100 mil ligações por dia, porque essas ligações, então, esses números são utilizados por robôs e a... Como é que funciona o robô, né? Ele liga, estaca em números, incontáveis, ligações para mapear quem tem a propensão a atender, né? Toca seu telefone, você atende, está mudo, é uma ligação feita para o robô. Ah, não, essa pessoa tem propensão para atender, então nós vamos ligar para ela depois para oferecer aí um produto, fazer um telemarketing. para tentar de alguma forma minimizar esse telemarketing abusivo. O que tem a ver com proteção de dados, né? Alguém deve estar se perguntando. Tudo a ver. Vocês não se perguntam como é que essa empresa tem meu telefone? Eu nunca negociei com essa empresa, eu nunca comprei nada nessa empresa, eu não sou cliente dessa empresa, eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento comercial com essa empresa e ela tem meus dados. Pois é. ela tem os seus dados, os meus dados, os dados de todo mundo, possivelmente, através, primeiro, né, um repasse antes aí da lei geral de proteção de dados, né, entrar em vigor, que ela entrou em vigor agora, ela entrou em vigor de forma escalonada, agora em 2020 de uma maneira integral, né, toda alta vigorante, em 2020. O repasse de informações sem autorização do consumidor, o que a lei geral de proteção de dados proíbe, né, tem que haver o consentimento do consumidor para que seus dados sejam, enfim, tratados e de alguma forma utilizados, né, então, é isso que a gente vê, quer dizer, de maneira ilegal, as empresas usam os dados dos consumidores, né, por exemplo, por exemplo, para fazer o quê? Telemarketing abusivo. Ou até telemarketing, não abusivo necessariamente, mais telemarketing, né, então, vejam, o código do consumidor já trazia, né, essa proteção para o consumidor em vários aspectos e também, de alguma maneira, em relação aos seus dados, porque era possível, sim, proteger, né, ou eventualmente até punir uma empresa pela utilização indevida de dados dos consumidores. dados, né, existem vários tipos de dados, dados sensíveis dos consumidores, por exemplo, um dado que diga a respeito a, vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá, outro dia foi, foi veiculado uma notícia de um casal, duas mulheres que queriam contratar uma empresa para a realização do seu casamento, e a empresa, então, tomando conhecimento de que se tratava de duas mulheres, negou, né, negou, quer dizer, é uma forma discriminatória, né, de utilizar dados relativos à orientação sexual das pessoas, trazendo, evidentemente, aí uma repercussão, possivelmente, essas mulheres vão recorrer ao judiciário de modo a fazer valer os seus direitos, né, então, é um dado sensível, um dado que diz respeito à orientação sexual, que poderia, eventualmente, ser repassado para outras empresas, né, de forma ilegal, conforme eu mencionei para vocês, e causar toda sorte, aí, de danos, né, a questão da discriminação e outros danos de outras ordens, aí, para os consumidores. Então, mas eu estava falando do Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já voltando ao início da minha fala, ela não protege somente o consumidor, ela protege o cidadão, né, ser consumidor é um aspecto da cidadania, então, ela é uma lei mais abrangente, né, o Pocom, por exemplo, nós somos um órgão público, somos um departamento vinculado à Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho. Sempre que um consumidor vem fazer uma reclamação, né, ele vai fornecer dados, obviamente, né, e dados sensíveis, às vezes, por exemplo, que digam respeito à sua saúde, numa reclamação que envolva um plano de saúde. Nós também temos que ter ou tomar medidas com base, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, para quê? Para assegurar que esse dado desse consumidor, primeiro, né, seja, enfim, adequadamente tratado, esteja seguro, o dado do consumidor, ele não pode ser armazenado ou tratado, enfim, de forma insegura. O que seria uma situação que diga a respeito à segurança? Vou dar alguns exemplos para vocês também. não sei se chegaram a acompanhar, mas em dezembro de 2021, o Banco Central comunicou o vazamento de aproximadamente cento e quatro a duzentas mil chaves PIX. Vocês imaginem, né, como isso traz uma situação de insegurança para o consumidor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados obriga e estabelece que, além da finalidade, ou seja, o dado seja tratado ou seja solicitado, para, enfim, uma finalidade que deve ser explicada para o consumidor, que deve ser informada para o consumidor, ele seja também armazenado de forma segura de modo que não haja vazamento. A NETFUS também teve uma situação recente de vazamento de dados. O Ministério da Saúde, e aí eu saio da relação consumidor-fornecedor, da relação administração e administrado, também teve vazamento de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados mais abrangente também se aplica à situação envolvendo consumidores. Outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente comentar é que, assim, quando a gente fala em Lei de Proteção de Dados e o cidadão na prática parece que é algo tão distante da realidade da maioria das pessoas, mas não é. Eu vejo que o consumidor e o cidadão de um modo geral, por exemplo, você entra num aplicativo qualquer para fazer, um aplicativo gratuito até, para fazer, para utilizar lá no seu telefone celular, as pessoas dão os seus dados assim, sem nenhuma, nenhum, sem medo, sem medo, sem medo. Ligam para a casa de uma pessoa, às vezes é uma pessoa mais humilde, ah, mas qual que é seu CPF, qual que é o seu RG, qual que é a sua região, qual que é a sua, enfim, o seu rendimento, as pessoas dão essa informação sem, enfim, nenhum medo, né, quando deveriam ter medo. por quê? Por conta da utilização inadequada e dos problemas, né, que essa utilização inadequada de dados pode trazer para esse cidadão, para essa pessoa e, claro, para esse consumidor, né. E aí, respondendo de alguma maneira, a pergunta que a Rariana fez se mudou, a nossa percepção é que houve avanços, claro que sim, né, sem dúvida, não só pelo Código do Consumidor, já desde 1990, que também trazia de alguma maneira a proteção a esses dados do consumidor e a vários outros aspectos, a Lei Geral de Proteção de Dados também traz, né, mudança, traz um benefício, mas eu acho que ainda de forma muito longe da realidade das pessoas, né, muito longe do que aquilo que a gente entende que é a situação ideal. Alguém pergunta para qualquer dirigente de PROCON, mas qual que é a função do PROCON, qual que é a finalidade maior do PROCON? Eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, que a finalidade maior do PROCON é educar, deveria, melhor, deveria ser educar o consumidor, né, educar o consumidor, alertá-los sobre os perigos que eventualmente ele corre, dando seus dados, né, ou indo a uma farmácia, isso acontece comigo, acontece com todos vocês, eu tenho certeza absoluta, você vai numa farmácia para pedir o preço do medicamento, quer saber quanto custa isso, eu não quero comprar, estou fazendo uma pesquisa de preço, só, você pode me dar seu CPF? Mas por que você quer meu CPF? Qual é o objetivo, né, de uma farmácia pedir o CPF do consumidor para dar preço? ou qualquer outro, qualquer outro fornecedor, né, qual é a finalidade, qual é a relação, né, que há entre dar essa informação para o consumidor e exigindo o que ele informe o seu CPF? Claro que a gente sabe que o objetivo da farmácia, do estabelecimento e tal, é ter um perfil desse usuário, né, ver que tipo de medicamento ele costuma, ele costuma consumir, eventualmente até se houver, se ele houver dado mais dados, oferecer produtos traçando esse perfil, ver qual é o tipo de medicamento que pessoas daquela idade, daquela, daquele bairro costumam consumir, enfim, há uma série de, de, de utilizações que se faz com esses dados, mas peraí, isso é informado para o consumidor, a gente recebe a informação, fala, olha, eu estou pegando aqui seus dados, os seus hábitos de consumo, a sua religião, a sua opção política, a sua orientação sexual, porque a gente está fazendo um estudo, nós vamos anonimizar esse dado, esse dado não, não corre nenhum risco, né, de ser, de ser repassado, mas não há o consentimento do consumidor, quer dizer, é uma utilização absolutamente não consentida, e a gente vai acordar para isso, né, a lei geral de proteção de dados, então, traz essas obrigatoriedades, né, que a finalidade seja uma finalidade, enfim, não pode ser uma finalidade genérica, né, tem que ter fins específicos à solicitação daqueles dados, e dados, gente, dados pessoais, né, porque a lei protege a pessoa natural, a pessoa jurídica não, a pessoa natural, né, ou a pessoa física, deve ter fins específicos, e esses fins específicos devem ser informados para o consumidor, que vai optar por consentir ou não, como eu não consinto que meus dados sejam utilizados para isso, né, além do consentimento, deve haver o que, né, ou da finalidade, melhor dizendo, deve haver o que, a decoção, né, o tratamento que é dado àqueles dados, não importa se dados como CPF, RG, endereço, como, ou também dados sensíveis, devem ser informados ao consumidor, né, adequação, olha, além do tratamento ter que ser adequado, ele tem que ser adequado à finalidade, à que se destina, né, então esse é um outro ponto importante. deve haver o livre acesso por parte, no nosso caso, do consumidor, mas de um modo geral, do cidadão, o cidadão, ele tem o direito de saber, né, quais são os seus dados, pedir a correção desses dados, eventualmente, né, se ele deu algum dado, XYZ, ele identificar alguma incorreção, ele tem o direito de corrigir a qualquer momento, a qualquer tempo, esses dados sem que seja criado qualquer tipo de obstáculo. O que a gente não vê acontecer na vida real, por isso que eu digo que, em que pese a Lei Geral de Proteção de Dados ser absolutamente importante e relevante, relevante, parece que está longe ainda do dia a dia. E aí, a gente não consegue conversar com vocês, né, se estão me assistindo, acho que não dá para ter interação, mas, assim, está perto de vocês isso? Se vocês sentem que está perto de vocês, eu acho que não, né, eu acho que não é essa percepção que o cidadão tem. Um outro aspecto que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, e o Código do Consumidor já trazia, é a questão da transparência, né, clareza, precisão, os dados têm que ser verdadeiros, esse é um outro ponto super importante. Fazendo um link entre a LGPD e o Código do Consumidor, os cadastros de inadimplentes, por exemplo, né, hoje, quando você vai buscar um crédito ou aumentar o seu limite lá no banco, enfim, no cartão de crédito e tal, ou até fazer um financiamento, né, eu estava conversando com uma amiga que trabalha no Serviço de Atenimento e ela estava me contando que uma enormidade de situações que ela ficou vindo, né, em que o crédito não é aprovado, as pessoas querem comprar um carro, não tem condição, evidentemente, num momento pós-pandemia, numa crise gigantesca econômica que a gente está vivendo, não tem grana para comprar à vista, então essas pessoas querem, buscam comprar crédito, financiar. E, assim, olha, comum a informação, ah, o seu financiamento não foi aprovado porque você não atingiu o score, tá bom, o que é o score? Primeiro, é legal a utilização do score? Sim, é um método de avaliação estatística lá, que as empresas, que os bancos utilizam para dar crédito ou não dar crédito, né? Qual é o problema? O problema é que os requisitos que compõem esse score não são informados para o consumidor, né? Ok, não foi aprovado o meu financiamento, mas eu tenho emprego já, sei lá, quanto tempo, eu tenho uma renda XYZ, por que que não foi, ah, porque você não atinge o score? Não, peraí, tudo bem, eu não atingi o score, mas eu quero saber por que eu não atingi o score. Quais são os critérios que são utilizados para avaliação desse risco? Então, essa informação tem que ser dada para o consumidor, né? É um dado. E se o consumidor eventualmente encontrar uma imprecisão, uma falta de clareza ou uma inverdade nesse dado, é direito desse consumidor exigir a sua correção, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de um exemplo prático. A questão da segurança, né, gente? Já falei da segurança, mas é sempre bom falar. O pessoal disse que no sistema, né, tem a galera que trabalha, os trabalhadores, os fornecedores, enfim, os clientes que estão assistindo. A segurança é fundamental. E quando se fala em segurança, gente, não é colocar no computador lá da sua empresa, tem mecanismos efetivos de segurança, né? Botam o maluco lá para mexer no computador e o cara me vaza os dados pessoais dos seus clientes, por exemplo. Isso é, pode resultar em sanções pesadíssimas previstas na lei geral de proteção de dados, tá? Sem, sem abrir mão de uma questão individual, né? Olha, eu descobri que quem vazou os meus dados foi a, sei lá, a Netshules, como aconteceu ali. Isso me trouxe vários prejuízos. Eu vou individualmente, eu vou entrar com uma ação indenizatória e contra essa empresa porque a não a segurança dos dados houve, né? quer dizer, não cuidaram dos dados como deveria, houve o vazamento, os dados foram utilizados indevidamente, eu tive vários prejuízos. Então, esse é um ponto que tem que ter, que todo mundo tem que ficar atento, né? Aquele que é fornecedor, aquele que tem os dados, seja do consumidor, seja outros dados como nós, aqueles que temos dados dos consumidores, mas a nossa relação com quem atendemos não é uma relação de consumo, obviamente, nós também temos que dar essa, ter esse cuidado, né? Em relação ao consentimento, de novo, né? É fundamental que haja o consentimento do consumidor, que ele saiba para que haverá aquela utilização. Então, tem algumas exceções na lei, né? Por exemplo, não precisa haver o consentimento do dono do dado, não vou colocar consumidor, mas vou colocar o dono do dado, que seria o titular, né? Conforme a lei remete, em caso de cumprimento de uma obrigação legal, enfim, então não precisa haver o consentimento desse titular do dado, né? Tratamentos pela administração pública, estabelecimento de políticas públicas, de defesa do consumidor, por exemplo. E aqui hoje eu vou fazer uma fala que eu acho que é super importante, e aí falando um pouco do consumidor também, que é a plataforma consumidor.gov.br, né? A gente oferece para o consumidor a possibilidade de reclamar sem precisar se deslocar. Como é que o consumidor, como é que vocês fazem isso? Basta que vocês utilizem a parte do aplicativo lá, consumidor.gov.br, né? Você vai fazer um cadastro, você vai dar dados, né? Que nós temos que guardar, armazenar, tratar, assegurar a segurança desses dados que as pessoas que utilizam esse aplicativo nos fornecem. eu posso, a partir das informações que os consumidores nos trazem lá no consumidor.gov.br, eu posso tratar esses dados de modo a realização de políticas públicas de defesa do consumidor. Por exemplo, eu constato que a maioria das pessoas que reclamam no PROCON são mulheres. Então, eu posso fazer, ter uma política pública voltada ao público feminino, né? Ou de uma faixa etária XYZ. Então, eu posso pegar esse dado, claro, né? Esse consumidor não vai ser identificado. Aí entra o tratamento que os dados devem ter, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e vou estabelecê-la. Olha, o público idoso tem um problema sério com um determinado segmento de mercado que são as empresas que fazem crédito consignado. Então, eu vou fazer uma política pública de atendimento para esse consumidor. Nesse caso, eu preciso ter o consentimento desse titular? Não, não preciso, né? Até porque, mas eu tenho que, claro, manter os dados seguros, né? Ou quando os dados, aí um outro exemplo, dizem respeito à proteção da vida do titular ou de terceiros. Então, eu não preciso do consentimento desse titular de dados. E aí, pessoal, é importante, né? Aquela coisa chata que a gente eventualmente se depara que é ler tudo que a gente assina, né? Eu sei que a maioria das pessoas não fazem, e isso eu também não faço às vezes, né? Acabo não fazendo e tal, na doideira lá do dia a dia, enfim, eu acabo assinando, eu concordo, não concordo com sei lá o que, né? Com o que eu estou concordando? Nem sei com o que eu estou concordando. Mas, enfim, tem que começar a tomar atenção nisso. Assim, gente, celular é o básico do básico do básico. E é uma coisa, assim, a tua vida está no celular, né? Os teus hábitos estão no celular. Hoje, se você ligar lá o teu celular que estiver passando na frente de uma loja, de um grande varejo, online, a gente vai pesquisar de uma coisa e recebe uma mensagem, uma propaganda, uma publicidade daquele estabelecimento e fala que coisa louca, né? Como é que os caras sabem? A partir de dados inferidos aí pelo uso do seu aparelho celular, né? Então, vejam que a questão é muito séria, não é brincadeira. Então, a gente tem que ter mais atenção, né? Nós, consumidores, usuários e cidadãos, em relação ao que que nós assinamos, o que que nós preenchamos, o que que nós autorizamos, o que que nós não autorizamos. Devemos questionar, obviamente, né? Se for o caso, questionar, de novo, né? Um dado sensível, origem racial ou étnica. É um dado sensível. Ele tem que ter uma utilização que seja absolutamente adequada dentro dos limites que a lei prevê, né? Se não houver essa obrigatoriedade, gente, desculpa, mas amanhã vai ter gente utilizando um dado como esse de forma discriminatória. Olha, eu não vou contratar ou não vou vender para o imigrante do país XYZ. Então, é um dado absolutamente sensível e que tem que ser muito cuidado por quem faz o tratamento e o armazenamento dessas informações, ou que tenha... Agora, eu acho que é super de acordo com esse exemplo, a gente está vivendo um momento de uma polarização horrorosa por conta do cenário político e tal. É o A contra o B, o B contra o A, enfim, essa coisa toda. A opinião política é um... É só vocês verem como é que a imprensa veicula determinadas notícias. o fulano que é enfim, fã do político A atirou no outro que é fã do político B. Então, é assim, quer dizer, o dado sendo colocado dessa maneira. Então, sempre devemos questionar, mas por que você quer saber isso? Você, como consumidor, você vai comprar um produto, você vai preencher uma ficha, você vai preencher um cadastro, por que é que você está perguntando isso para mim? Qual é a finalidade? Incrível, né, gente? Porque a gente tem vergonha de falar essas coisas, né? A gente tem vergonha de perguntar, de questionar, mas você pode questionar numa boba, com um sorrisinho no rosto, mas viu, qual é a finalidade desse dado? Ah, possivelmente a outra pessoa não vai saber te responder, tá? Ah, não sabe, então, olha, eu não vou te dar esse dado. Eu acho que não é relevante para esse negócio que estamos fazendo, para essa compra, para esse financiamento, para esse contrato, enfim, para essa relação jurídica de consumo, que eu dê informação sobre quais medicamentos eu tomo, né? Se eu tomo remédio para hipertensão, para hipertirodismo, para sei lá o quê, né? Eu não tenho que dar esse tipo de informação. Não há nenhuma relação direta entre o que, o negócio que a gente está eu estou falando de dados sensíveis, né? O negócio que a gente está travando aqui e a exigência desse tipo de informação. Então, a gente tem que aprender a fazer esse questionamento, cuidar dessas informações. A lei, ela obriga, obviamente, o fornecedor a tratar essas informações sensíveis de uma forma bem específica. Mas a gente também, consumidor, tem que questionar e reclamar, né, gente? Eu acho que reclamar sempre que houver um transbordo, uma exigência, uma, enfim, uma, é isso que eu falei, na farmácia, eu pedi a CPF. Eu não vou te dar meu CPF, você não vai me dar o preço? Eu vou em outro estabelecimento, né? Porque hoje tem vários outros estabelecimentos onde o consumidor pode pesquisar. Então, o consumidor tem que ser mais questionador, mais exigente aí dos seus direitos, tá? Eu acho que seria isso, né, essas informações importantes aí que eu mencionei para vocês. Em relação ao consumidor.gov, só complementando, muita gente pergunta, mas ele é igual o Reclame Aqui? Não, ele não é igual o Reclame Aqui. É bem diferente do Reclame Aqui, porque Reclame Aqui é um serviço privado, né? Então, o consumidor, alguém lá em 20 anos atrás teve uma baita, de uma boa ideia, criou o Reclame Aqui, onde as pessoas podem manifestar sua, enfim, insatisfação e o fornecedor, alguns, né, nem todos, vão lá e respondem e tal. O consumidor.gov, ele é o quê? Diferente. O Reclame Aqui é um serviço privado, o consumidor.gov é um serviço público, é uma política pública de defesa do consumidor. E ele foi construído, sim, com dados, né, que foram, enfim, tratados e tirados, né, de reclamações formuladas por consumidores ao longo de 20 anos. Que tipo de inferência se pode fazer? Quais eram os maiores ofensores? Comportamento desses ofensores? Se resolve, se não resolve? Porque ser um ofensor, uma operadora de telefonia, por exemplo, é um grande ofensor. Não significa necessariamente não resolver os problemas. Ele pode ser um ofensor importante, né, ou seja, em termos de quantidade, mas ter um índice de resolutividade bastante significativo. Então, é uma questão que vale a pena esclarecer. E aí, o consumidor.gov, ele começou com 40 empresas há oito anos atrás, hoje tem mil e poucas empresas. Todas as operadoras de telefonia, todos os bancos, todos os, o grande varejo online, o grande varejo offline, a Copel, o Samepar, enfim, a Companhia Aérea, a Plante Saúde, tem uma enormidade de empresas. Aqueles que mais incomodam, os bancos, aqueles que mais incomodam, os consumidores, estão no consumidor.gov. Então, é uma alternativa bem legal para você fazer a sua reclamação. Lembrando, se você olhar o aplicativo no seu telefone, lá, no consumidor.gov, tem um lá embaixo, enfim, nas informações, tem lá a política de uso dos dados. Claro, sempre em respeito ao que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque esses dados também são dados sensíveis, sem dúvida, né? E nós temos que cuidar desses dados. Temos que armazenar corretamente, tem que haver, ó, olha só, só para vocês terem uma ideia, tá? Conteúdo dos registros. Os dados cadastrais acima somente serão visíveis à empresa reclamada. Os dados de faixa etária, gênero e regionais que poderão ser utilizados de forma não individualizada para fins estritamente estatísticos. Ou seja, se anonimiza, né? Eu não sei se é da Cláudia, do João, da Maria, da Hariana, mas eu vou usar aquele dado para fins estatísticos. E é isso que as empresas fazem, né? Para ver qual é o perfil do consumidor, para ver, enfim, só que eu tenho que cuidar, assim como as empresas têm que cuidar dos nossos dados, assim como o poder público tem que cuidar dos dados dos cidadãos, e por aí vai, né? Quando você vai num laboratório, por exemplo, no exame de sangue, tem dados super sensíveis ali, o resultado dos exames. Então, vocês imaginem o nível de segurança que esse laboratório disponibiliza hoje, né? Você consegue pegar essas informações pela internet, facilmente laudos e fotos de exames e tal. O nível de segurança que essas empresas têm que assegurar de modo que esses dados que são dados super sensíveis não acabem vazando, né? Não acabem sendo utilizados de forma indevida que possam trazer prejuízos ao titular, né? Então, para fins estatísticos pode ser utilizado, olha, eu tenho uma enormidade, isso na pandemia, né? Foi utilizado muito, possivelmente, né? Para entender lá qual é a faixa etária das pessoas que apresentam sintomas mais graves, qual é o gênero das pessoas que apresentam sintomas mais graves, quais comorbidades, isso é a utilização dos dados para fins estatísticos, mas esses dados são dados sensíveis? São, e como tal, devem ser absolutamente protegidos, devem estar seguros, sob pena de haver uma burla aí à lei geral de proteção de dados. Eu tenho um exemplo no começo das ligações de telemarketing, né? O telemarketing abusivo. Então, uma das elementos era as ligações que acontecem em uma quantidade gigantesca e a outra é como é que conseguiram a informação o telefone do consumidor, né? E eu respondo para vocês, possivelmente, alguém indevidamente usou os seus dados repassando esses dados para o terceiro. Você não autorizou, você não consentiu que seu dado fosse passado pelo telefone e aí você hoje se depara com esse inferno que são as ligações de telemarketing, né? Lembram que antigamente a gente fazia lá uma ficha pela internet para comprar um produto num site qualquer e tal e aí perguntavam você autoriza passar seus dados para o terceiro? Olha lá, ao quadradinho havia marcado, né? o consumidor sequer manifestava o seu consentimento. Aí você começa a receber e-mail. Eu tenho um e-mail, gente, eu tenho vários e-mails, eu tenho um deles que eu recebo e-mail, assim, eu recebo um e-mail importante e o resto todo é publicidade de produto e de serviço. Como é que conseguiram o meu e-mail? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe, não, a gente sabe que é a utilização indevida de dados dos consumidores. para oferecimento de produtos. Isso acontece comigo, com certeza absoluta, acontece com todos vocês, né? Então, é isso. A VAI, né? A ideia da Lei Geral de Proteção de Dados. Até depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar no site da Unidade Nacional de Proteção de Dados, que é, enfim, a instituição, vamos dizer assim, né? Que vai assegurar aí a ampla e reta observância da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, porque, de novo, não é só o dado do consumidor, mas o cidadão de modo geral, né? Garantir a vida e a proteção dos direitos fundamentais e liberdade que vai se dar no desenvolvimento da personalidade, enfim. existe a Atualidade Nacional de Proteção de Dados e no site deles tem um fato lá com perguntas e respostas que é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, né? Eu acho que vale a pena ler e entender melhor qual é o objetivo. Mas o objetivo maior, né? É proteger os dados das pessoas, né? Proteger os dados, os direitos fundamentais relacionados à esfera informacional do cidadão. Sejam dados como CPF, RG, endereço e tal, como também os dados específicos que precisam ser protegidos, né? Gente, sem precisar ter uma ideia, dados pessoais valem ouro, né? Existe um mercado que comercializa indevidamente banco de dados e-mail de pessoas e é assim que você tem uma baita de um banco de dados lá e ele vende para terceiros, né? Claro que de forma ilegal. Por isso a importância da lei geral de proteção de dados. Eu tinha 40 minutos, fechei em 40 minutos e eu permaneço à disposição pedindo para vocês baixem o aplicativo do consumidor.gov.br reclamem, não precisa vir até aqui, você pode reclamar de onde você estiver basta ter acesso à internet. Ah, mas eu moro no interior, não importa, tem acesso à internet só. Aí eu moro em São Paulo, não tem problema, tem acesso à internet. A ideia do consumidor.gov.br não é tirar o consumidor de troconto, mas é levar a possibilidade do consumidor reclamar para onde ele estiver. É útil, é facílimo, assim, a interação é muito intuitiva, é muito fácil, qualquer pessoa consegue fazer, vale a pena porque o índice de resolutividade é muito alto. Por exemplo, em relação às operadorias de telefonia, ultrapassa 80% e fácil. Então, é uma forma de você reclamar sem precisar se deslocar, né? A gente sofreu tanto nessa pandemia, as pessoas perderam emprego, perderam renda, ah, mas eu não perdi mais um familiar, um amigo, alguém próximo e tal. Então, a ideia é para a gente assim facilitar a vida do cidadão. De novo, muito obrigada e eu permaneço à disposição. e eu permaneço 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 e eu permaneço